Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal, nessa segunda-feira, segunda-feira de carnaval, né? Daqui a pouquinhos dias nós entramos na quaresma, eu quero lembrar você que nessa quaresma eu vou fazer, segunda-feira hoje, 12 de fevereiro, tá? Nessa quaresma, começando agora com a quarta-feira de cinzas à noite, eu vou fazer uma série de lives, sempre às 9 da noite no meu canal no YouTube, serão 40 dias de lives rezando por você, rezando pela sua família, vai ser muito especial, muito especial mesmo. Então eu conto aí com a sua sintonia, conto com a sua presença, conto com a sua oração, conto com a sua divulgação, ser diante do Santíssimo, tem muitas iniciativas lindas acontecendo de madrugada, mas muitas pessoas me pediram, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com a madrugada, de levantar de madrugada, por causa do trabalho, por causa da indisposição física, por causa de muitos fatores, então o padre vai fazer isso aí para ajudar você, tá bom? Olha, o Evangelho está em Marcos capítulo 8, versículo do 11 ao 13. Se você é novo, nova no canal, inscreva-se no canal, por favor, ative o sininho das notificações para você saber quando entrar em conteúdos novos e deixe agora seu jóia, seu like, sua curtida nesse vídeo, escreve também nos comentários os seus pedidos de oração. No Evangelho, Marcos 8, do 11 ao 13. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus, e para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse, porque essa gente pede um sinal, em verdade, em verdade eu vos digo, a essa gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você viu que o Evangelho diz que Jesus deu um suspiro profundo, né? de raiva, de indignação, de insatisfação. Meu Deus, como eles não acreditam. É assim que eu, que Jesus faz comigo e com você também, quando a gente fica pedindo só sinais, quando a gente não tem fé. Muitas vezes, amado filho, amada filha, nós somos reféns do extraordinário. A gente só quer o extraordinário. Veja bem, não é que Deus não faça. Deus cura, Deus liberta, Deus expulsa demônios. Isso é importante, é integral no ministério de Jesus. Não entenda mal o que o pato está falando ou não escute o que eu não estou falando, né? Jesus faz tudo isso, mas a fé não é só isso. A fé não é só milagre, não é só extraordinário. Existe uma dimensão ordinária na fé. Uma dimensão comum, que faz parte do dia a dia da fé. É a dimensão ordinária do dia a dia. Nem sempre vai ter sinais grandiosos, nem sempre vai ter trovões, nem sempre vai ter milagres e curas. As coisas mais profundas que Deus faz, muitas vezes Ele as faz no dia a dia, no comum, no processo, no gradativo. Você sabe, eu tenho percebido, eu já tenho 13 anos quase como padre, muitos anos na caminhada com Jesus, só de Canção Nova, mais de 20 anos, seminário, tanta coisa. E eu digo para você, as coisas mais profundas, as curas mais profundas, Deus as fez na minha vida, foi no processo, foi no dia a dia, foi na gradatividade, Ele foi me ensinando. Tinha coisas que como jovem eu não conseguia vencer, pecados que eu não conseguia vencer, que foram tão difíceis. Eu pedia, 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 não acontecia. Mas assim que eu comecei a caminhar com Jesus no dia a dia, sem ficar exigindo tanto sinal, tanto milagre, eu percebi que Jesus foi me curando gradativamente, no simples, no ordinário, no comum, no dia a dia. Nem sempre tudo é espetaculoso, nem sempre tem pirotecnia espiritual. A gente tem que acreditar, mesmo quando os nossos olhos não estão vendo. Porque se a gente se vicia nessa adrenalina do milagre, porque o milagre, a performance de Jesus poderosa acrescenta um cortisol, uma dopamina, uma adrenalina para nós, para o nosso sistema sanguíneo e cerebral. Mas a gente tem que aprender a ver Jesus no simples, porque senão a gente vai desanimar quando a gente não vê milagre. Porque senão a gente vai chutar o balde e voltar para o mundo quando não acontecer instantaneamente o que a gente pede. Porque senão a gente vai retroagir, retroceder na fé, quando Deus não fazer exatamente o que a gente pediu. A gente tem que ter uma fé que vai além dos sinais, gente. A gente tem que ter uma fé que vai além do que a gente pode ver. E você sabe que o inimigo, quando ele quer destruir uma pessoa, a primeira coisa que ele abala nessa pessoa é a fé. Por isso que São Felipe Neri dizia que contra as dúvidas de fé, a gente não tem nem que ponderar. São João Clímaco também dizia. A gente tem que fugir. Dúvidas contra a fé na Eucaristia, contra o Senhor, fuja, porque Deus é quem ele diz que é e ele está fazendo o que ele prometeu que é fazer e ele está ouvindo a sua oração e já está agindo no que você está pedindo. Creia mesmo sem ver. Tenha fé do dia a dia. Não queira ter a fé só da festa, mas tenha a fé da segunda-feira, a fé do dia a dia. E muitas vezes a gente tem que pedir a Deus, Senhor, aumenta a minha fé, como aquele homem do Evangelho, como os apóstolos, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Aquele pai do menino possesso, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. A gente tem que pedir, porque o Catecismo da Igreja Católica, no número 153b, diz o seguinte, olha só, a fé é uma graça, é um dom de Deus, é uma virtude sobrenatural impundida por ele para prestar adesão a essa fé, são necessários a breve e concomitante a ajuda da graça e os auxílios interiores do Espírito Santo, presta atenção, o qual move e converte o coração para Deus, abre os olhos do entendimento e dá a todos a suavidade em crer e aceitar a verdade. 153, o número do Catecismo, parte B. Então, a gente tem que pedir ao Senhor que mova o nosso coração com o Espírito Santo, que mova o nosso entendimento para que a gente cresça de fé em fé, para que a gente vá mais longe, para que a gente produza mais frutos com a fé e para que nós não sejamos mórbidos na fé, para que nós não deixemos de acreditar porque Deus é quem Ele diz que é e Ele fará o que diz que fará. Precisamos crer. Precisamos crer sem exigir tantos sinais, tantos milagres. Tenho certeza, quando eu não tiver nada extraordinário, explícito, Deus continua fazendo. Ele trabalha mais no silêncio. Muitas vezes, Ele faz toda a obra no silêncio e no final Ele só tira, assim, o pano de sobre a escultura e mostra a obra prima pronta. Precisamos confiar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desce sobre vós, sobre a água, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu confio no Deus do impossível, é a nossa frase de hoje. Testemunho público de fé, não sai sem digitar. Escreve também aqui nos comentários, que seja uma linha, poucas palavras, o que você entendeu desse Evangelho que ficou forte para você. Deus ilumine. Ótima semana.